No primeiro tempo, nós não conseguimos controlar o jogo, foi um jogo bastante aberto, com hora o CRB atacando, hora o Botafogo atacando, e terminou com a melhor oportunidade do CRB, uma bola que o Alisson Faria chutou para fora no último minuto do primeiro tempo. No segundo tempo, acredito que nós voltamos melhor, criamos as melhores oportunidades, e um chute do Willi foi muito feliz, um chute muito bonito para a área, o CRB abriu o placar e depois o Cabo fez uma substituição onde ele procurou jogar no contra-ataque, nós tivemos o maior poste de bola, trabalhamos a bola, mas não fomos efetivos. Acredito que faltou um pouquinho mais de competência para a nossa equipe, principalmente no segundo tempo, onde nós tivemos, eu acredito que, umas três oportunidades de gol, que se fôssemos mais eficientes, poderíamos ter aberto o placar e mudar a história do jogo, principalmente no segundo tempo. Professor, Curitiba está logo ali, para essa partida, avaliando hoje aqui, uma das coisas que o senhor precisa ou vai trabalhar mais com a equipe seria a finalização? A gente vem trabalhando bastante isso, fico bastante chateado porque se fosse um jogo que a equipe não criasse, e mesmo no primeiro tempo, que nós não fomos tão bem, nós criamos algumas oportunidades através de cruzamento, bola de linha de fundo ali, teve um chute do Marlon Freitas na entrada fora da área e faltou um pouco mais de competência para acertar o gol, porque eu acredito que somente acertamos o gol do Andrei naquela defesa que ele fez no cabeceio do Marlon, uma bola que o Júlio jogou por meio da área, uma competição tão equilibrada como essa, é importante você ser efetivo, né? E acredito que esse é o grande ponto que está faltando para o Botafogo, porque, volto a dizer para você, se fosse por falta de oportunidades, se fosse um jogo que a gente não criasse nada, e o nosso goleiro fosse melhor em campo, tudo bem, mas hoje, novamente, nós voltamos a criar algumas situações de gol, mas, infelizmente, não convertemos, e isso aí está custando muito caro para o Botafogo. É, Merson, é só um detalhe sobre a situação, que o Botafogo, ele teve chances de gol, mas teve momento que o CRB parece que dominava mais a partida do que a equipe do Botafogo. Na saída dos jogadores, parecia que a reação deles era de muito... Não gostaram, e ninguém falou com a gente, apenas um jogador. Isso aí foi fundamental, essa partida do CRB, para talvez não pensar mais uma classificação? Por que ninguém falava com a gente? Terminou ali, terminou um pouquinho de cabeça quente, chupado no confusão, acabou tomando um cartão amarelo ali, e de cabeça quente é importante você não estar acabando, não estar falando bobagem, para não estar prejudicando ainda mais o resultado que, adverso, como foi o jogo de hoje. Então, peço desculpa para você, os jogadores do Botafogo são muito bem educados, e principalmente a gente fala para eles que quando não tem alguma coisa para falar, não tem que falar, porque daqui a pouco vai acabar expondo um companheiro, vai estar falando mal da arbitragem. Houve ali uma revolta, talvez, pela... Porque depois que ele saiu o tempo de acréscimo, que eram de 4 minutos, houveram mais duas ou três paralisações, se não me engano. Houve uma do Andrei, que caiu, e houve uma ali na substituição do Willi, que saiu, se eu não estou enganado, o Willi, que saiu por último ali. Então, ele acresceu somente mais um minuto, e do jeito que estava o jogo, a gente poderia ali, numa base do Abafo, ter feito um gol e ter saído daqui com... ter amenizado um pouco o prejuízo, né? Mas, então, peço desculpa, mas isso aí não é de costume, não. Jogadores do Botafogo são jogadores de personalidade e de muito caráter. Marcelo Carlos. Ô, Ebers, com relação à partida em si, quando você tirou o Pará ali, colocar o Vinícius, sentiu o Pará um pouco cansado, já pelo fato também dele estar amarelado no próximo jogo, já para testar também o Vinícius, ou tinha uma finalidade mais ofensiva com o Vinícius? Tinha uma finalidade. O Pará é um jogador que tem sido muito regular, né? O Pará é um jogador mais regular. Mas hoje nós tínhamos um espaço aqui pelo lado esquerdo nosso para atacar, e o Pará ele não estava sendo feliz na finalização do jogador, pelo menos nos cruzamentos. O Pará, eu acredito, não acertou nenhum cruzamento hoje. Defensivamente ele fez uma partida do mesmo nível que ele está acostumado a fazer. Teve a questão do cartão amarelo. Ele deu uma refugada aqui num contra-ataque. Ele tentou segurar o jogador do CRB, ainda bem que ele não fez a falta. Se ele tivesse feito aquela falta, ele teria sido expulso. E a partir daquele momento eu resolvi mudar todo o nosso lado esquerdo de ataque. O Saraiva, a princípio, ele tinha entrado do lado direito e morrido do lado esquerdo. Eu coloquei o Saraiva aqui junto com o Vinícius. O que é que o Marcelo Cabo respondeu? Ele colocou o Isael aqui na lateral direita para fortalecer o lado direito dele e colocou o Daniel Bosch na frente, ele fortaleceu também. Então, tivemos algum volume de jogo aqui pelo lado esquerdo, mas também não chegamos a finalizar a jogada. Principalmente, tanto o Saraiva como o Vinícius Freitas, eles também não foram eficientes e não conseguiram fazer com que essa bola chegasse com qualidade dentro da área. Então, essa foi a finalidade. Além da questão do cartão amarelo, não foi teste não, e nem está colocando o jogador para ganhar ritmo, até porque nós temos os treinamentos que servem para isso aí e não é momento de a gente estar fazendo experiência. Então, foi uma substituição que nós fizemos para fortalecer o lado esquerdo e ganhar um pouco mais de qualidade, principalmente na definição. Agora, Emerson, o meio atacante Dodô rompeu o ligamento, não joga mais a Série B esse ano. Eu queria que você falasse o que a ausência desse jogador nessa sequência do campeonato representa para a equipe. Olha, fica uma pena, é uma pena, garoto que estava tendo uma evolução muito grande, começou quietinho, ganhou seus passos aos poucos e ele era o titular do Botafogo. Eu frisava para ele, o Dodô se é titular hoje do Botafogo, então joga, tem toda a minha confiança, mas infelizmente aconteceu uma fatalidade. Esperamos agora que ele se recupere o mais rápido possível para dar sequência à sua carreira. E aí, a partir do momento que o Dodô se legionou, nós temos outros jogadores aqui, caso de Júlio, caso de Saraiva, onde agora surgiu uma oportunidade ali nessa posição. Do lado esquerdo, nós temos o Murilo, que é um jogador bastante efetivo, um jogador que é o artilheiro da nossa equipe, um jogador que dá muito volume de jogo, um jogador bastante criativo. E tem uma vaga aberta que eu estou oportunizando. Essa vaga, há algum tempo atrás, já foi do Eric, já chegou a ser do Diego Gonçalves. O Saraiva, ele teve uma lesão, ele está voltando agora, se não me engano, é o terceiro, quarto jogo, o terceiro jogo que ele está tendo a oportunidade de entrar no decorrer do jogo. Ele vem melhorando nos treinamentos e, assim como o Júlio, como o Eric, como o Diego que ficou lá, vai trabalhar para merecer uma oportunidade de ter sequência à nossa equipe. Beleza. Antes da partida, na sua entrevista inicial, você falava que o Botafogo precisava melhorar o detalhe da finalização para vencer a partida, as partidas, não só essa, como as demais também. Queria que você fizesse uma análise se isso voltou a ocorrer durante a partida na sua visão. E também esse jogo é enquadrado como uma decisão, tanto para a CRB quanto para a Botafogo. Estou aqui desde ontem todo mundo falando, a CRB precisa da vitória para almejar a classificação. E a gente também de lá falando, o Botafogo precisa da vitória também para ficar próximo do G4. Essa análise do seu setor de ataque e essa análise em relação à vitória e às pretensões do Botafogo dentro da frente. O jogo está bem vivo na minha memória ainda. Então, a gente vai buscar essa chance mais clara que nós tivemos da bola que o Júlio rolou, que o Marlon cabeçou e o André fez na grande defesa. Nós tivemos um chute do Nádioson na entrada da área que ele chutou para fora, que era uma oportunidade também, se era certo, que eu talvez faria o gol. Tivemos uma bola que eu acho que o Murilo entrou e não sei se foi pênalti ou não, lá de onde a gente estava, estava muito longe, mas ele entrou cara a cara com o Murilo e não conseguiu finalizar. Tivemos várias oportunidades, principalmente do lado direito, que nós cruzamos e a bola atravessava a área e nós não tínhamos um pé ali para meter a bola para dentro. Então, acredito que faltou, nós não corrigimos isso ainda não. Eu fico muito triste, muito preocupado, quando a gente vai com o jogo e não cria nada. Nós estamos criando, a equipe está tocando bem a bola, está jogando com personalidade, está marcando forte adversário. A gente cresceu a saída de bola do CRB hoje. O André não saía jogando, o André saía batendo o tiro de meta direto. Então, o plano de jogo funcionou em partes, não funcionou totalmente, porque nós perdemos o jogo hoje aqui. Era um resultado bastante importante para nós fazer os três pontos aqui ou, de repente, pontuar, porque uma vitória do CRB acaba passando na nossa frente, era um confronto direto, importantíssimo. Mas temos sete jogos ainda, quatro jogos para fazer em Ribeirão Preto, três jogos fora de casa. E agora é ter poder de resiliência, amargar essa derrota até chegar em Ribeirão Preto. E, a partir do momento que voltarmos a trabalhar, a gente foca no Curitiba, para que a gente possa conseguir uma vitória e não se distanciar tanto do G4. Eu acredito ainda que, numa arrancada da nossa equipe, numa sequência de vitórias, precisamos de sequência, a gente não está tendo uma sequência de bons resultados, como tivemos no início do turno. Essa sequência que nós tivemos no início do turno nos levou no G4. E agora a gente está oscilando, principalmente, em termos de resultado. A equipe vem fazendo bons jogos. Hoje, no primeiro tempo, como eu falei, foi um primeiro tempo um pouquinho truncado, onde o CRB teve a melhor oportunidade, mas não nos deixamos de jogar. E, em relação a encarar os jogos como uma decisão e acreditar que a gente pode chegar ao nosso objetivo, eu acredito sim. Falei isso para os atletas, está todo mundo muito triste, todo mundo muito chateado. Mas, volto a dizer, nós não jogamos a toalha não, tem 21 pontos de disputa. E, por que não, a gente pode conseguir fazer uma pontuação alta e atingir o nosso objetivo.